Chasque gaúcho, que vem chegando, dá uma de casa e no teu rancho vai entrando. Pegue uma erva da zoena, prepare o teu chimarrão e vamos juntos cultuar a tradição. Chasque gaúcho, que vem chegando, dá uma de casa e no teu rancho vai entrando. Somos gaúchos de fato, de alma e de coração, e o nosso chasque ecoa ao som de gaita e de violão. Me mandei para um baile de rancho, pra fandango eu pôde dançar. Bem Galdério, sem freio a cavalo, e o jadito só pra parear. Já chegando perto do barrancho, se ouvia a cordeona roncar. Sem nuvem até se atravessava, bufando no freio pra logo chegar. Sem nuvem até se atravessava, bufando no freio pra logo chegar. Mas então minha gente, hoje a boa música, a prosa e o chimarrão é com a gurizada do grupo Sambu Chão. Que alegria receber Tuxê e já recebe o chimarrão de abanqueia aqui. Sejam bem-vindos em Jaraguá do Sul, sejam bem-vindos à Sociedade Vierense. Um grande encontro entre o grupo de danças nativistas, promovendo mais uma promoção do grupo nativistas. E o convidado de honra pra abrilhantar está aqui, o grupo Sambu Chão, meu amigo Tuxê e toda essa gurizada boinacha. Sejam bem-vindos em Tuxê e eu quero que o povo apresente essa gurizada a nós. Edson, prazer é nosso aí. Prazer enorme em ter estar aqui com você mais uma vez, né? Tamo junto aí com o grupo Sambu Chão a primeira vez. Então eu já sou o pai que tá marcado pra Edson aqui, né, Edson? É, o Tuxê a gente conhece de longa data, já na primeira formação, lá nos livros de 2000, por aí, né? O saudoso tio Tony e o Edson Moura. É, é aquela... É bom que se renovou e melhorou, né? Eu ganhei a qualidade. Aí buscaram o Tuxêzinho. Acharam, né? Tá de volta. Oi, G, seja bem-vindo. Me apresente nessa formação. É, então eu vou começar de lá, né, o nosso guitarista Jason e o nosso contra-baixista Jason também. Jason 1, Jason 2. Jason 2. O Bang Jason. E o nosso caí. Deu. Cristiano. É, então é, né? Morda especial. E daí tem o baterista Wesley. Wesley. E aqui tem o outro vocalista também, nosso índio. É, índio, velho. Então tá bom, e já que vocês vieram pra Jaraguá, então vamos de quê? Vamos de, de música? Vamos de? Vamos de. Quero botear. Eu quero botear, eu quero botear. E na cachaça também diz que fica mais... Vamos, Margarida. Vamos de botear. A cachaça no Jaraguá. Vamos, vamos. Santo Chão. O Rúchão. São dias do perreiro do meu rosto. Botei, perdei, cortei. E veja só, tu não deu. No comecinho era pra que, coitado. Fui negando com jeitinho. Meu hoje o povo cresceu. Não tem boa, nele tava cheio de flor. Eu falo e com meu amor, nós vamos pro Rúchão. Passava o dia, espantando os passarinhos. Eu e eu me escolho em mim, todos pro Rúchão. Quero botear, quero botear, quero botear. E a vizinha só também quero botear. Quero botear, quero botear, quero botear. O batom e o rato eu roubo a botear. Já vou botear, eu não vou voltar. Passando o dia, dormindo e a noite querem botear. Eu e 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 eu. Passando o dia, dormindo e a noite querem botear. Quero botear, quero botear, quero botear. Já vou e a metade, só me a metade, querem botear. Quero botear, quero botear, quero botear. Meu querido, eu sei você vai me dar. O que é isso? Música Erva Mate Canoinhas, produzida e embalada pela Ervateira Dranca, traz em sua essência o zelo pela qualidade. Do plantio a pó, da seleção das folhas, boagem e embalagem final, cada processo é rigorosamente inspecionado. Encontre erva mate Canoinhas nos supermercados ou casas do gênero. Acesse nossas páginas sociais no Facebook e Instagram ou também pelo WhatsApp 47 3622 2068. Da capital catarinense dos produtores de erva mate para a cuia do teu chimarrão. Erva Mate Canoinhas, atravessando gerações. Tintas Renault. Tintas, vernizes e solventes. Há mais de 20 anos no mercado oferecendo soluções em pinturas e agregando valor ao produto dos nossos clientes. Tinta para pintura de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas, frotas, pintura de pisos, linha naval, linha imobiliária, entre outras. Fábrica situada em Joinville, Santa Catarina, com filiais em Navegantes e Paranaguá. Contate-nos pelo telefone 47 34 34 0777 e solicite a visita de um representante. Acesse também as páginas sociais no Facebook e Instagram e no site tintasrenout.com.br. Espésia Madeiras. Há mais de 50 anos atendendo Jaraguá do Sul e toda a nossa região. Trabalhamos com madeiras em pinos, pinos tratado e eucalipto vermelho. Caibros, sarrafos, tábuas de caixaria, entre outros. Venha nos fazer uma visita na rua João Januário Airoso, 772 Jaraguá Esquerda do Jaraguá do Sul. Ou solicite também pelo WhatsApp 47 9965861 60. Pensou em madeiras para construir ou reformar? Na Espésia Madeiras você vai encontrar. Música Música Amém. 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 Mas então, minha gente, seguindo por aqui, entre um mate, uma cachaçinha com o Butiasse, a composição do nosso amigo Tuchema, que é a composição floresta, entre tantas outras, que eu sei que aqui, enquanto ele está lá dormindo, ele está lá, ele está escrevendo, não perde tempo. O Chezinho, com um metro e quarenta e cinco, já faz um monte de coisa, imagina, vinte centímetros a mais. Damos um lindo. Mas que alegria receber vocês, parabéns, baita formação aí, bandas bailando aí, São Bento, Serra Cima, Serra Baixa. Só chamar o Sandro Chão, estamos juntos na língua. E vocês, tem um trabalho bonito aí, que está no YouTube agora, né? Estamos com música nova. E a gente rodou no programa já essa composição aí, que é do Eliandro Lutz, né? Isso, é. E o Mário Neleira, não sei se é assim, mas bonito, que muito, muito, na hora. E o que vamos trazer agora, depois a gente vai falar mais dos contatos do Sandro Chão e essas coisas aqui. Vamos fazer uma moda aí, que foi regravada pelo Sandro Chão? E a gente sem Ana, terrost dedo esse jeito, meu amigo. Fin influences, meu amigo. Estáха! Desculpa! Música 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 Primeira empresa de Santa Catarina a adquirir o selo de conformidade e produção segura SIDASC Música 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 Raiz, né? Música gaúcha, fandangueira, sem se entregar para os contínuos, né? O contínuos, ele vem como uma onda e vai embora. Então o que sobrevive, o que fica mesmo é a essência. Isso a gente vê que vocês, aquilo que o Tucheio e o Tucheio plantaram lá, os idos de 2000, vocês ontem na sequência, tá vendo? Isso. Vamos botar a música na conversa, então? Ou tu quer fazer mais alguma coisa? Fala nisso, então vamos... Era uma moda daquele tempo, mas... Daquele tempo, então vai. Mas é uma música que fez sucesso, e até hoje o pessoal pede para nós educarmos na Irlanda. Vem do amor no mato, Deus nos morre! Como ia! Sucesso no campo, Santo Chão! E a minha velha, vamos juntos, vou recordar, daquele tempo que um dia por nós passou. Despois de um banho, de um branco, meio cheiroso, todo o povo, nós ia fazer amor. Dando um beijinho, nós dois vindo, nós caminhando, e agarrando, e nós dois vindo garrapando. E era no chão, lá no portão, e era no quarto, e o mais gostoso era fazendo amor normal. E aí, eu vou... O que é isso? 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 BATendo pata, vamos seguindo Vamos sumindo no chapadão Vai tropeiro caminhoneiro Levo a boiada no caminhão BATENDO PATA Vamos seguindo, vamos sumindo no chapadão O pai tropeiro e o caminho neiro Levo a boiada no caminhão Toque o berrante lá na frente da boiada 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 Lembrando o tempo da infância, tempo de criança Meu tempo de piar, corri a abrir a porteira Olhando a poeira, a boiada passar Na frente o velho tropeiro, com o berrante na mão Hoje a mesma boiada, eu vejo ser transportada No lombo de um caminhão Hoje a mesma boiada, eu vejo ser transportada No lombo de um caminhão Batendo pata, vamos seguindo Vamos sumindo no chapadão Meu pai tropeiro, caminhoneiro Levo a boiada no caminhão Batendo pata, vamos seguindo Vamos sumindo no chapadão Meu pai tropeiro, caminhoneiro Levo a boiada no caminhão Daqui o berrante lá na frente da boiada Daqui o berrante lá na frente da boiada Auto mecânica ABF Bosch Service Especializada em manutenção preventiva, em ar condicionado, câmbio automático e mecânica em geral Equipe devidamente treinada para prestar serviços com qualidade e total garantia Atendemos veículos nacionais e importados E também a linha Premium, com híbridos e elétricos É, na rua Leopoldo Veloso, número 43 Fundos do Posto Cidade, na Vila Lenze, em Jaraguá do Sul Contate pelo fone Watts 479-8863-9773 Acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram Auto mecânica ABF Bosch Service O seu carro, em boas mãos A ADNICOM Unidade de Negócio Vila Nova Jaraguá do Sul Traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos Consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil Consórcio de imóveis, veículos e de serviços Casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio Construção civil e muito mais Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro O consórcio é o melhor negócio Venha para a unidade de negócios ADNICOM Vila Nova Em Jaraguá do Sul, na rua 25 de julho 278 Fone Watts 4732022460 Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo A conquista dos teus sonhos começa na ADNICOM Consórcio e Investimento Arte Laje Nosso negócio é concreto Há mais de 40 anos facilitando e agilizando a sua obra Seja ela residencial, comercial ou industrial Lajes convencionais, lajes treliçadas, laje treliçada painel Em Jaraguá do Sul, no 047-3275-2000 Acesse o site artelaje.com.br Também nas páginas sociais do Facebook e Instagram Artelaje Nosso negócio é concreto O que mais eu posso querer, minha gente, se eu estou meio de amigos Meio de aiteiros, violeiros, cantadores Igual o nosso amigo Tuchê Que satisfação receber você aqui E também com esta turizada Mas agora eu quero ouvir a voz Tem uma voz marcante, uma voz eloquente do Cristiano Gaiteiro Olha a Gaiteira Olha a Gaiteira Poderosa no vivente Cristiano, que seja bem-vindo Dá um gostão da tua voz aí Obrigado por participar com a gente aí Cristiano Gaiteira há quanto tempo já no Santo Chão? Estou no Santo Chão desde 2017 Entre saídas e retornos Desde 2017 também E antes disso, participava Sim, toquei outras bandas, outros grupos O Flávio de São Bento, o Grim Até o nosso grande amigo lá, o Hilário, o Flávio do Flávio O Flávio do Flávio do Flávio do Flávio Graças a Deus a nossa região está bem servida Está bem servida Músicos muito bons hoje Tem músicos lá de São Bento integrando grandes bandas hoje do mercado São grandes expressões Hoje tem muitos músicos de São Bento Participando deles Inclusive, Chiqueto, Portal Gaúcho Inclusive, o baterista que integrou o Serano Foi muito perfume hoje A nossa região Cria de São Bento Vai mostrando o seu talento E qual a tua inspiração, caramba? Falando do Gaetano A primeira inspiração mesmo foi meu pai Foi acordeonista por anos Somente banca por trinta anos Mais pra mandar não teu pai? O meu pai teve uma dupla Valmoura e Mineiranda, com os irmãos Serranos, com uma banda que ficou por 30 anos, levaram seis discos, seis CD's. Então, foi meu primeiro professor e meu primeiro mestre. Mas, no decorrer da minha caminhada, teve muitas inspirações, inclusive o eterno, o saudoso Aldir Monique, que nos deixou na semana passada. Deus o tenha. Foi uma das grandes inspirações da vida. Com certeza, não só para você, como para tantos outros. O Guaideira que se branda, né? Isso tem essa linha, né? O Permanente, o Serrano, a Sonarga, o Perturso, né? E por aí. Mas, então, por isso nada, foi obrigado pelo mato, pela prosa, com o chefe de satisfação. Esperamos em breve nos reencontrar novamente. E nós vamos deixar o nosso pecado para nós finalizar, com tua honra, chefe. Ah, antes de nós finalizar, tem que dizer assim, ó, Siga o Grupo Santo Chão lá no Instagram, né? No Facebook. E tem o canal no YouTube. Santo Chão. Telefone para contato, gente. 47 DVD 9-964-3484. Copiou? Copia e cola que o Grupo Santo Chão decola. Ah, isso é só um recadinho. Recadinho do Cristiano. Aqui, o Grupo Santo Chão, hoje, tem um projeto, um planejamento de a gente animar cursos de dança, formaturas, né? É o foco hoje da banda. Então, nosso repertório hoje é 100% de músicas de grande sucesso, né? A gente tem um repertório vasto aí, com milongas. A gente toca aí mais de 10 milhões durante a noite, shot, falsas, né? Hoje, tem que ser de muita falta e que outras bandas tocarem esse tipo de repertório, né? A gente hoje está se especializando somente em formaturas e cursos de dança, para que quando o pessoal se forme e venha participar, ele entenda que realmente é uma música gauchesca, bem tocada, de verdade. E é isso que é o nosso projeto. Esse é o planejamento do Grupo Santo Chão. Bacana, parabéns pelo projeto. E a gente já vê que o resultado está acontecendo. O recente do que eles puderam encarar, claro, o que é o grupo. O Bronteiro da Lealtade, o grande Fandango. E agora, o nome da Médica do Nativista. E é bacana, porque daí a gente vê as famílias. Isso, né? A gente está dançando, o pai dançando com a filha, né? É o baile da família. É o baile de formato. Suxê. Suxê, quero agradecer, então, mais uma vez você, e nós por estar aqui na Chassa. Suxê, eu sempre vim. A casa é de vocês. Vamos fazer uma moda aí que está nas plataformas, então, nós a gente até fez um lançamento da música, muito bonito. Muito bonito, né? Sinal, bom. É mesmo. E é desse jeito assim, ó. Tem que não vai entrar não. Um ensaio e um churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? O que mais posso querer, minha gente? Estando aqui, ó, o santo do chão! Eu conheço muito ser humano, não se contenta com nada que tem Vai vivendo de sonho e ganho, buscando fortuna que vem sem se ver Eu já sou do tipo, mas protesto, não é que eu não tentarei uma missão Mas eu tento pra bairro perto, já preciso de mim qualquer situação Tendo um bairro pra dançar, um churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo um bairro pra dançar, um churrasco pra comer, um amor pra namorar, o que mais posso querer? Tendo um bairro pra dançar, um churrasco pra comer, um amor pra namorar O que mais posso viver Tendo um baile pra dançar Puxando as mãos pra comer O que mais posso viver Tendo um baile pra dançar Puxando as mãos pra comer O que mais posso viver O que mais posso querer O que mais posso querer O que mais posso viver 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 Gosto da lida de campo Meu velho pai me ensinou Na vida foi minha escola Ele foi meu professor Laçando e domando potros Na chuva, frio ou calor Esta é a vida que levo Gosto muito do que faço E faço com muito amor Esta é a vida que levo Gosto muito do que faço E faço com muito amor Desde mocito que tenho Acompanhado meu pai Nas lidas levando tropas No Rio Grande ao Uruguai Lembro como fosse hoje O que ele me falou Quando meu dia chegar Peço pra continuar De onde o teu velho parou Quando meu dia chegar Peço pra continuar De onde o teu velho parou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.